Jardinho estampado de abacaxi Jardinho estampado de abacaxi Você sabe que manhã é difícil de gamar Mas quando tem vontade quer fazer em todo lugar Eu te quero quente temperada no dendê O bloco tá lotado e eu só quero você Me dê lovezinho Um lovezinho a dois, um lovezinho a três Um lovezinho comigo, um lovezinho com o ex Um lovezinho solto, um lovezinho chiclete Um lovezinho com a Pabla, um lovezinho com a Ivete Me dê lovezinho Um lovezinho na praia, um lovezinho na cama Um lovezinho na quarta e todo fim de semana Um lovezinho no rio, um lovezinho em Salvador Um lovezinho no frio e um lovez no calor Me dê, 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 me dê Love is here